Mas a gente começa o programa abrindo com chave de ouro, com música. E olha, tem um ditado antigo que fala assim que música amansa feras. Essa amansa, hipnotiza, contagia, inspira. E eu vou te falar que você vai perceber o quão poderosa é. Gente, na verdade, a música como um todo, ela é capaz de despertar emoções, né? Trazer sorriso no rosto, deixar de lado as preocupações do dia a dia. Agora, hoje, a nossa convidada realmente é fantástica. E eu tenho certeza que vai te ajudar a se concentrar naquilo que importa. Ela já está aqui e vai embalar o nosso programa, acompanhada pelo premiado maestro e pianista, que eu já apresento para vocês, Carmen Monarca e Miguel Belmondo. Sejam muito bem-vindos, viu? Obrigada, é um prazer todo nosso. E a gente já começa ouvindo vocês cantar. Vamos? Né? Só energia boa. Vai, maestro. I see trees of green Red roses too I see them blue For me and you And I think to myself What a wonderful world I see a world I see skies of blue I see skies of blue And clouds of white The bright, blessed day The dark, sacred night And I think to myself What a wonderful world What a wonderful world They'll really say I love you I hear babies cry I watch them grow They'll learn much more They're all I don't know And I think to myself What a wonderful world Yes I think to myself What a wonderful Don't worry, be happy Que lindo! Faz até mais Lá no concerto de verão de André Rie Lá no concerto de verão De repente chega uma mulher linda, estanteante de vermelho E passa assim, canta e encanta Ai, que bom! Obrigada, obrigada! De conhecer e conversar contigo Você ainda acompanha André Rie? Eu acompanho André Rie, mas assim, no momento, este ano Eu estou em licença maternidade Então eu estou mais pelo Brasil Porque eu não ia ter coragem Meu Vitinho está com cinco meses e meio Eu não ia ter coragem de ir para fora do Brasil sem ele Que difícil, né? Hoje não é um bom dia para falar de filhos A minha foi ontem, gente Quem me acompanha no Instagram sabe, né? Eu sei Ela foi estudar fora e estou assim, né? Com aquele coração grato, mas ao mesmo tempo cheio de saudade Mas faz parte da vida, né? Eles crescem, aproveita muito o seu Vitinho Então, eu estava cantando agora e pensando I hear babies cry Eu falei assim, nossa, ele está com a TV em casa ligada Mesmo pequenininho, está vendo a mamãe lá Que delícia, que gostoso Miguel, você está fazendo um trabalho lindo no Fantasma da Ópera Sim Estamos muito felizes Acabamos de estrear duas, três semanas atrás Temos uma longa jornada pela frente Eu fui ver, está lindíssima Estamos muito felizes Casa lotada, vendendo cadeira extra Sete sessões, sete restas por semana Estamos muito contentes Eu imagino que você deva estar também trabalhando muito, né? Porque sete sessões e aquela turma toda ali para você É uma produção grande, né? Para o espetáculo, entrar no ar, são quase 200 pessoas envolvidas Entre técnicos, funcionários, orquestra, elenco, enfim É uma trupe enorme Bom, agora se refresca com essa voz maravilhosa da Carmen E a Carmen está aí com um trabalho que já chega em outubro, não é isso? Em outubro, eu vou fazer no Teatro Itália Que é um teatro que eu gosto muito É um palco aconchegante, é muito gostoso lá É o espetáculo Carmen Canta Calas Que é uma grande diva, uma grande personalidade do mundo da música erudito E eu vou fazer esse grande tributo a ela Com as maiores áreas de ópera que ela cantou Mas fazendo, vai ser um espetáculo músico-teatral É uma homenagem mesmo Explicando, fazendo uma pintura de certos momentos da vida dela E relacionando a vida dela com o repertório dela Então vai ser bem interessante Dia 20 de outubro, no Teatro Itália, aqui em São Paulo E os ingressos já estão sendo vendidos E já está meia casa já Então tem que correr Eles vão ficar com a gente o programa inteiro Mas já que a Carmen fez a propaganda do dia 13 20 de outubro Em cartaz, o Fantasma da Ópera Vamos fazer a propaganda do filme do André Rê Que eu tive a oportunidade esse ano de gravar como apresentadora do filme também Coisa mais linda, você já participou Isso, já participei É sempre uma emoção muito grande Eu posso falar em nome do orquestra, em nome do André, com certeza Por mais que nós viajemos o mundo inteiro Os espetáculos de Maastricht, eles são muito emocionantes Porque, primeiro que é a casa dele Então ele pinta e borda ali naquele palco A cidade fica cheia As pessoas vêm do mundo inteiro Para ir ver, para ir passar um verão na Europa E assistir André Rê ao ar livre Então é sempre muito emocionante É coisa mais linda E assim, no filme, quando a gente está no cinema A gente tem de fato a sensação de que a gente está lá Abraçado pela praça Não é verdade? É E ano passado eu fiquei impressionada Porque a sala em que eu estava Todo mundo levantou, saiu valsando pelos corredores E esse ano é isso Eu tenho certeza que vai acontecer da mesma forma As pessoas saem dali modificadas A música tem esse poder, né? Tem, tem esse poder de abrir janelas Como o meu querido amigo e mestre Augusto Cury fala A música tem o poder de abrir janelas light Abrir janelas leves na tua memória, no teu coração E você consegue se refazer no seu dia a dia através da música Olha lá Então, bom, você que ficou curioso As sessões do cinema de André Rê Dia 12 e dia 16 de setembro São únicas sessões São duas apenas E já tem que entrar lá para comprar o seu ingresso Eu até tenho aqui Eu acho que é no ingresso rápido Que compra Daqui a pouco eu passo André Rê em cinemas Mais um trechinho de música para a gente Iba, vamos Vamos Vou ficar aqui do ladinho Essa você deve lembrar do André Rê Eu acho que tem um segredo Que David jogou Ele é um segredo Que Deus te convocou Ele é um segredo A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou estar agora, o Fantasma da Ópera, que é o Tiago Arancan, que pega o papel título do musical. Nosso querido Fantasma. Nosso querido Fantasma, é muito meu amigo, fez uma participação comigo no meu CD Amore também. E me convidou, gentilmente, para ser a Cristine, para cantar com ele os duetos do Fantasma e outras coisas na turnê dele, que vai viajar o Brasil também. Então, dia 1º de setembro, agora, nós estaremos em Belo Horizonte. Tem também Bahia em... não, Rio de Janeiro... não, Bahia em outubro e Rio de Janeiro em novembro, alguma coisa assim. E o Vitor vai junto? E o Vitor, não, vai ficar com o papai em casa. E para maiores datas e tudo, o Instagram, Carmen Monarca, tem as datas todas lá. Deixa eu ver esse vestido maravilhoso, lá no Instagram, você tem foto com ele? Tem, tem foto com esses e muitos outros. Dá um ver, vestido maravilhoso. Lindíssimo, né? É do Luiz de Saquetim. Nossa, poderoso. Luiz de Saquetim. Um grande apoio, nossa, eu adorei o trabalho dele. É lindo mesmo, espetáculo. É, agora não vai ter para ninguém, meu bem. Volto aqui já já, tá bom? A gente vai falar mais do trabalho de vocês. Obrigada. Deixa eu ouvir mais um pouco, Carmen. Estou aqui num papo gostoso com o Miguel e com a Carmen. Senta aqui, Carmen. Senta? Vem aqui comigo, aqui do meu lado. É bom que eu já esparramo as minhas flores do Luiz de Saquetim. Porque a gente tem uns videozinhos que foram feitos para você. Ah, é? Vamos assistir? Vamos, não sabia. Juntas agora, uma homenagem para a Carmen Monarca. Como a mãe, ela também tornou-se um ícone da música. Sua mãe é cantora também, não é? Minha mãe é cantora lírica, professora. Formou tanta gente que está no circuito hoje em dia. Mas olha, quem acha que basta ter no DNA o talento para alcançar sucesso, está muito enganado. Tem uma vida toda de muita dedicação por trás de cada nota cantada por essa artista maravilhosa completa. Gente, estou curiosíssima. E a gente vai conhecer um pouco mais dessa trajetória e das pessoas que passaram pela sua vida. Espero que você goste. Vamos assistir. Jesus, vamos. Vamos. Na música, é comum ver o talento de grandes cantores refletindo em seus filhos. Foi assim, quando uma lenda viva do canto lírico brasileiro teve Carmen. Estou passada. A criança que acompanhava a Marina Monarca nos teatros mais importantes do Brasil viria a se tornar mais um ícone da música. Carmen Monarca, paranaense, cantora lírica, mãe do Vitor. Já está cabeludo. Dona de uma voz que preenche a alma de qualquer um que a ouve. Nas palavras do jornalista Simões Neto, Carmen é doce como açúcar, firme como uma rocha e determinada como uma heroína de Puccini. Sua paixão pela música começa nas aulas de canto com sua mãe. Ali, entendeu entre todas as linhas melódicas o que realmente queria fazer. Determinada foi desenvolver seu talento em terras estrangeiras. Formou-se na Holanda e aperfeiçoou-se na Alemanha e Áustria. Ao compartilhar o resultado de sua dedicação pela música com o público, o caminho não poderia ter sido outro. Ganhou vários prêmios, entre eles o primeiro lugar feminino no concurso internacional de canto lírico Pidu Sayon, aos 19 anos de idade. Encantou o grande regente André Rie, com quem fez turnês pelos seis continentes em mais de 30 países. Além de representante do Brasil por todo o mundo, a cantora foi essencial para o sucesso das temporadas líricas e festivais de ópera brasileiros. Lotou teatros, interpretou grandes papéis e conquistou o seu espaço na música. Gente, que pancana! Ela continua propagando a sua música aonde quer que esteja. Obrigada, Carmen, por ter decidido compartilhar com o mundo o seu talento. E tem mais pessoas que gostariam de te agradecer. Oi, meu amor, olha a gente aqui, eu e o Vitinho. Jesus! Quem diria que desde aquele dia que eu te pedi o autógrafo, nós estaríamos aqui juntos hoje, casados há dois anos e com a nossa joia. A gente está aqui para te dizer que ama muito você e o seu canto toca meu coração e o do Vitinho agora. Bem como assim toca também o coração de muitas pessoas e muitos fãs do mundo inteiro. Nós te amamos, não é, Vitinho? Nós amamos a mamãe e estaremos sempre ao seu lado. Um beijo, mamãe! Um beijo! Oi, amor! Oi, pessoal, é a Marisha aqui e eu estou falando com você da Austrália. Eu gostaria de contar um pouco sobre a minha amizade com a Carmen. Ela é uma das minhas melhores amizadas no mundo todo. Não só na escada, mas também na escada. Nós estaremos vários anos de casamento juntos, 11 anos de casamento. E nós partimos de todo o mundo com André Rieu, o Big Maestro, as sua soprano soloist. Mas a Carmen e eu também as amizade do que a gente se amizade com a sua amizade. Nós estamos amizadas com a amizade e nós teremos desafios também. E sim, amizade de uma experiência entre todas as hiências e amizade. Ela é um soprano extremamente maravilhoso e eu tenho certeza que muitos de nós acreditamos. Ela é um dos sopranos mais talentosos deste mundo, deste planeta incrível que nós vivemos. E Carmen, todos te amo. Certamente vai fazer o seu filho um dos mais felizes do mundo. Uma amiga que encanta a minha própria existência. Conheci você pequenina ainda, dando os primeiros passos. E mais tarde, começaste a cantar, mostrando também a beleza da sua voz. Ela tocou com a minha mãe grávida. Ela era criança da minha mãe. Eu fiquei muito feliz e fico muito feliz com o teu sucesso. E também de você representar a sua terra. Representar Belém. E um beijo bem grande pra você. Belém do Pará. Bravo! Ah! Minha querida irmã Carlinha. Meu Deus! O Maestro Vanildo Monteiro! Que emoção poder ter a oportunidade de te homenagear. Meu irmão! Você é muito merecedora de todo esse sucesso. Até porque, como nós dois sabemos... Gente, eu tô passando. Nada disso ocorreu repentinamente em sua caminhada. Na realidade, tudo isso só foi possível graças a sua grande dedicação, disciplina, persistência, foco e principalmente muito estudo. Você é um presente de Deus em minha vida. Caramba, gente! Cláudia, que que é isso? Que lindo! Que lindo! Miruxa! Merece muito, né? A gente também se emocionou junto contigo, viu? Ai, querida! Mas não acabou não. A gente acha que você vai se emocionar mais ainda agora. Jesus Cristo! A gente tem mais uma homenagem pra você. Ai, meu Deus! O meu coração me homenageia desde que abriu os olhos de manhã todos os dias por ter você do meu lado, né? E você agora sendo a pessoa que me dirige, que me orienta e que me ajuda em todos os minutos e horas. Tá certo? Portanto, eu só posso estar felicíssima com essa homenagem e agradecida à Rede Vida, que sempre lhe distinguiu, sempre lhe prestou homenagens e sempre lhe chamou para seus programas. E isso é um orgulho para mim. Te amo, amor. Um orgulho muito grande. Você sabe que além da alegria de ter você do meu lado, eu tenho orgulho do que você é pra mim. Meu Deus do céu! E do que você é no mundo, tá? Porque você conseguiu agariar tantos, tantas amizades e tantos momentos maravilhosos. E até no meio de comunicação, por causa da sua carreira e eu só posso ter também orgulho, estar feliz, alegre e orgulhosa de você. Que lindo, ela adora essa música. Minha mãezinha, ela teve um AVC há um ano e meio, mais ou menos, atrás. Eu lembro que eu liguei pro Miguel da ambulância. Eu liguei pro Miguel da ambulância. E a gente prova que com dedicação e tudo, é isso que você fala, controlar, comer bem, se dedicar a uma vida saudável é muito importante. Porque tá aí essa mulher forte de 86 anos, que um AVC hemisférico não derrubou e ela ainda tem muita coisa pra me ensinar. Lindo! Nossa! Obrigada demais a você, a toda a tua equipe, ao pessoal da Rede Vida que faz parte da minha carreira, ao Miguel que veio aqui e tá aqui presenciando esse momento lindo comigo. Chorando junto. Chorando também. Muito obrigada. Miguel Bremonti, muito obrigada. Carmen Monarca, maravilhosa. Ai, que coisa. Muito obrigada. Foi muito bom recebê-los. Foi uma delícia estar com vocês. Muito obrigada. Volte sempre. Amém. E você que tá em casa, não esqueça, acompanha a Carmen, vá prestigiá-la, vá acompanhar porque música é vida. Instagram, Carmen Monarca, eu tô sempre lá falando com as pessoas que me procuram. Eu gosto. Música é isso. Música é amor. Música tem que estar no dia a dia das pessoas e só faz o bem a todo mundo. Obrigada, gente. Obrigada, querida. Muito bom recebê-los. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.